Oi, gente! E aí, como é que vocês estão? Hoje é um dia muito especial, uma amiga minha vai casar e eu vou mostrar pra vocês como vai ser o processo da maquiagem, do cabelo porque eu mesma vou fazer em mim mesma Se você ainda não é inscrito neste canal, gente, se inscreva e muitos vídeos legais que eu tô preparando pra vocês e bora lá! Bom, já passei água thermal no meu rosto já fiz máscara hoje também porque eu acordei com o rosto muito, muito, muito inchado tô com duas amiguinhas aqui que, ai, gente, não sei o que faz com elas mas tudo bem, vamos tentar tampar elas com corretivo então já fiz máscara já lavei meu rosto com sabonete e passei água thermal Bom, vou começar, como sempre, com o BT Mermaid da Bruna Tavares vocês sabem que eu amo a linha dela eu amo esse produto ele tem ácido hialurônico ele hidrata sério Ah, uma coisa que eu tenho feito ultimamente tem me ajudado muito é toda vez que eu vou passar algum tipo de produto como esse ou até a máscara mesmo da Chato de Galocha eu venho hidratando o meu rosto hidratando, não, fazendo tipo uma drenagem, sabe? assim levanta, vai passando assim ao redor dos olhos sabe? pra você levantar mesmo o seu rosto bom, depois de passar isso eu vou passar um creme hidratante, né? da Neutrodina que eu amo ele é grossinho, sabe? ele é muito, muito, muito bom hidrata muito a pele e é no mesmo esquema levantando bem eu tenho hidratado muito essa região dos olhos porque nos dias que eu não hidrato eu passo o corretivo parece assim que parece assim, tipo craquela tudo craquela tudo aqui eu tenho muita linha de expressão debaixo do olho então mostra com mais evidência nossa, meus deus bom de primer eu vou passar esse aqui da L'Oreal o blur mágico blur mágico não sei mas que vocês sabem que eu amo mas que todos os produtos tem que eu estou amando muito né? mas ele fecha muito os poras sério eu normalmente passo só assim mas como hoje casamento né? a gente tem que ter que estar mais bonita com a pele mais bonita então passei no rosto inteiro vou passar só mais um pouquinho aqui nessa região ao redor do nariz que eu falei pra vocês que eu disse meus poros são mais abertos eu não tenho poros abertos não mas os que tem vão fechar né? e por último nessa pré-base eu vou passar esse fixador Bruma Glow da Miss Larry é é que fala gente que ele fixa ilumina finaliza é eu não uso ele depois da base porque as partículas de glitter dele é muito grande então eu uso ele como uma pré-base eu passo ele tipo um primer mesmo porque aí ele fica umas partículas de glitter e aí eu sinto que a minha pele fica mais iluminada depois que eu passo a base então eu agito bastante antes de usar e aí eu sempre coloco longe assim e eu sempre passo antes de passar a base ui agora espera secar olha um creme no meu cabelo bom hoje eu vou fazer o contrário do que eu costumo fazer hoje eu vou aplicar a base com o pincel e eu vou finalizar com a esponjinha vou misturar as minhas queridinhas de sempre que é é eu nunca lembro o nome dessa base meu Deus do céu a super estrada Maybelline mas a HD da Vult nossa eu quase enfri dentro do meu olho a HD da Vult que eu acho que deu uma mistura boa e essa aqui gente é a prova d'água ou seja se eu chorar não vai cagar de toda a minha maquiagem entendeu porque ela é a prova d'água então vou misturar as duas misturo na mão mesmo e vou aplicando no rosto todo eu não vou descer tanto no pescoço não porque o meu vestido ele é ele vem mais ou menos aqui assim então não mostra tanto o colo então eu não vou descer só um pouquinho de base pra igualar mesmo com o restante do rosto mas não vai ser aquela coisa de sempre não eu sempre tô com o vestido decotado dessa vez aí eu venho com a espondinha e dou o acabamento pra tirar os coisinhos do pincel corrente eu vou usar da Natura a minha cor é a claro 20 tá ficando essas espinhas né gente pelo amor de Deus espalho tudo com a esponjinha e agora minha filha falaram que você vai ficar com a cara tipo esbranquiçada assim mas calma sem pânico tô usando o pó translúcido da Playboy ele não adiciona cor e eu amo amo muito esse pó sério e aí sem medo de ser feliz você vai tacando na sua cara aí não arrasta ainda tá vai só colocando por enquanto olha ai Jesus deixa aí deixa aí vou preencher minha sobrancelha que tá muito bonita porque a Geisa fez recentemente só só pra dar aquela preenchida marota eu nunca sei o que vai fazer nos olhos meu vestido dessa vez é vermelho então eu acho que eu não vou exagerar muito não mas assim eu também sempre falo que eu vou começar com uma maquiagenzinha mais tranquila e quando eu vejo eu tô fazendo um monte de coisa enfim vou usar essas duas paletinhas aqui vou usar essa aqui da Nine Shades da Mari Saad e esse aqui da quem diz Berenice e bora lá começar vou começar com o marronzinho um pouquinho mais escuro da paleta da quem diz Berenice começar aplicando aqui no cantinho externo vou pegar um pincel um pouquinho mais gordinho e vou vir com o Dark Brow muito cuidado gente esse Dark Brow ele é muito pigmentado então tá vendo que eu sujo só um pouquinho pra marcar um pouquinho mais aqui o meu coco vem com o Gold que é glitter vem com os dedos mesmo e vou aplicando ó do canto interno até a metade do olho ficou bonito ficou bonito mas como meu vestido é vermelho eu achei que ficou muito vai ficar muito Natal sabe então eu vou vir com o cristal um pouquinho do cristal e um pouquinho do Dust e vou aplicar por cima desse douradão aqui pra dar uma quebrada mesmo ah ficou bem melhor olha tá vendo um tá muito 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 dourado e o outro nem tanto vocês conseguem ver tanto que tá bonito bom bora lá então finalizar vamos tirar então antes de terminar os olhos vamos tirar o pó e aí eu vou tirando e espalhando pro resto do rosto com o pincel de detalhes cadê o meu pincel de detalhe o que você acha com o pincel de detalhe eu venho com o soft brown e vou fazer aqui embaixo cílios cílios devidamente colados depois de 52 horas ai gente eu falo pra vocês não é fácil aí eu vou vir aqui com o water lash da Bruna Tavares e vou emendar o meu cílio um no outro então vou emendar os meus cílios naturais nos cílios postiços cílios já eu vou e agora o que eu vou fazer terminar o resto da pele e iluminador eu amo fazer misturinha vocês sabem então eu vou misturar esse iluminador em gotas da Bruna Tavares gente tem que ser muito rápido então ó pingou dedinho e espalha olha isso meu Deus gente isso acontece aí como eu gosto de pouco brilho vem com a minha palitinha favorita da Ruby Rose vou vir com essa cor bem aqui que é bem no tom do rosinha e vou passando por cima bom eu fiz um delineado bem fininho mesmo só porque eu usei não faço isso tá meninas não comprem cola de cílios preta que aí deu uma manchadinha então tive que fazer um delineado e eu não sou muito boa pra fazer isso então vocês já sabem né então gente né vamos tá e agora vamos pra parte tensa eu mesma vou fazer meu cabelo uhuu por que tensa porque que eu sou fazer muito meu cabelo a minha mãe vocês sabem disso ela é a pessoa que sempre faz tudo mas aí dessa vez eu resolvi eu mesmo fazer porque eu não ia atender no salão mesmo ela tava muito ocupada e aí eu falei ah beleza vamos lá seja o que Deus quiser eu quero fazer um rabo então eu tenho até uma referência aqui do que eu quero porque o meu vestido que eu falei pra vocês ele tampa até aqui né assim e o brinco que eu vou usar ele é muito bonito então assim ele merece um destaque então vamos lá eu tô com dois espelhos aqui tá gente então se eu ficar olhando pra cá e pra cá eu tô com dois espelhos bom então meu cabelo está escovado e está partido no meio e aí é que começa agora que são elas então vou partir assim bem rente a orelha tá vendo vou fazer essa pequena divisão aqui por enquanto ficam essas duas mechas aqui certo pego todo o restante do cabelo e jogo pra trás tá vendo pra fazer o rato prender com essas duas coisinhas aqui só pra eu não confundir então vamos lá eu vou pegar aqui o topinho bem do topinho do cabelo vou separar aqui na frente e aí spray vou pegar só um pouquinho e colocar assim ó e vou empurrar pra cima pra que isso pra fazer um voluminho a gente não quer um um rabinho de cavalo sem acabou 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 meu spray bom você não é louca né gente por mês que eu não sou vou começar a puxar assim o rabo eu não quero ele muito alto mas também não quero ele muito baixo e vou amarrar temos um rabo temos um rabo ficou mais alto do que eu queria tudo bem agora com essas duas partes que sobraram deixar um pouquinho aqui soltou suja me arrependo ó plano bem tá eu tenho outra chitinha aqui que ela é mais firme só que ela é mais escura e aí o que eu vou fazer ao invés de já separar eu já vou fazendo ele junto tá vendo pode ser que der certo vai dar certo vai dar certo minha mãe vai ver isso ela vai rir tanto de mim o resto do cabelo quem disse que eu não sei fazer um cabelo rapaz claro né que não ficou assim um penteado a lá Fátima ou arenga mas aí vamos agora tampar este esse é xuxi eu pego um pouquinho do cabelo daqui de baixo ó tá vendo não sei se tá conseguindo ver daqui de baixo o cabelo é um pouquinho maior né querida e aí eu enrolo tem que ser maior real o cabelo tá muito curto ó pego essa parte aqui de baixo enrolo vou dando uma enrolada no cabelo pra tampar a xuxinha tampou a xuxinha vem com um grampo e coloco aqui embaixo e pronto olha isso gente quem que fala que fui eu que fiz olha moderno descontraído todo bagunçado ai gente agora sabe arrumar gente uma pessoa com tempo faz o que inventa peguei aqui esse é o Diamond Deal é um um meu Deus uma sombra líquida esse aqui é da T e G Tango não sei sei que eu gosto demais ele brilha muito comprando as lojinhas de 10 reais casamento de noite aquela coisa toda então eu tô o que tacando mais glitter porque gente todo tanto que a gente brilhar é pouco não é mesmo então pode brilhar mais que a noiva mas olha 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 isso Brasil só pra finalizar então vou passar o meu nude queridinho da Latica número 030 número 30 na verdade espelho caindo então Rafa o Mure e aí por cima vou passar um gloss esse aqui é da Anguita vou passar por cima passar por cima e é isso gostaram gente dessa minha make do meu cabelo bem improvisadão eu nem vou colocar colar gente porque olha esse brinco nem vou colocar colar nem nada olha tanto que ele é chique muito cara de muito cara de mulher rica vocês não acham olha mostrar o meu look pra vocês então o brinco ele é da onde que ele é chama lojinha da Biju tudo lá é de 10 reais tô comprando muita coisa de lá esse ano também é de lá ele é lindo o vestido eu mandei fazer mas ele tem essas mangas bufantes que gente manga bufante tá super na moda tanto aqui quanto aqui tá vendo dá um volume pro vestido e o sapato é da Constance ele é lindo maravilhoso super confortável e enfim é assim que a gente vai pro casamento bom então esse é o Se Arrume Comigo de hoje pra um casamento da minha amiga eu espero que vocês tenham gostado não se esqueça de dar o like nesse vídeo mandar pros seus amigas que amam assistir vídeos de maquiagem eu sofrendo arrumando cabelo e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito um beijo e até a próxima e aí e aí Obrigado.